TVB, essa é nossa! Assista agora, Papo de Arquibancada! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E também, logicamente, algumas coisas que aconteceram aí de ontem pra hoje, como o Joinville Esporte Clube, onde teve apresentação, teve treinamento, né? Todo mundo concentrado, o foco é ir a Chapecó e reverter essa situação. Não é fácil, não é fácil, mas não é impossível, né? Dentro das quatro linhas, tudo pode acontecer, é 11 contra 11 e o futebol chega nos detalhes, né? Tudo junto mais, nós vamos falar na sequência do programa. Tem gols, né? Tem matérias especiais e tem um convidado super especial, ele que é... Ele simboliza o Joinville Esporte Clube, né? Ele simboliza, ele faz parte da história. Muitas vezes campeão, o campeão aí pelo Joinville, já já eu vou falar quem que é, vou fazer um suspense aqui, não vou falar quem ainda não. Mas antes de eu chamar o nosso convidado, eu quero chamar a Letícia, ela que é a nossa musa, a musa do Jack, a musa do Jack, e está aqui também para a gente falar de esporte, junto com o nosso convidado. Bom dia, Letícia! É verdade, Luiz, um bom dia, e um bom dia para você aí de casa. Hoje é sábado, chegou o final de semana, e a gente tem um convidado muito especial, já pode falar quem é, Luiz? Vou te dar essas honras. Então, aqui com muita honra, está do meu lado novamente o Nardella. Bom dia, Nardella. Bom dia, Letícia, Luiz e todos que nos acompanham na TVB aí. Prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né? Eu que vira e mexe, eu estou aqui, né? O Luiz me convida, e eu gosto muito de vir aqui para a gente falar aí de futebol, e principalmente do Jack. Nardella, você é o cara, porque assim, você sempre é um cara simples, gente boa, faz parte da história do Jack, né? Hoje você simuliza o Jack, simpático, sempre disponível, a gente bate papo aqui, ele vem aqui conversar com a gente, e logicamente a tua opinião é importante, porque você entende de futebol, jogou futebol, viveu as quatro linhas, e quem viveu lá dentro sabe muito bem o que é o futebol. Já, já, nós vamos falar um pouquinho mais, mas antes, nós vamos começar, né? Falar do Jornalista do Pátio Clube lá no domingo, né? Lá, acontece o Chapecoense, vamos ver o que aconteceu lá, né, Letícia? É verdade, se você não pode acompanhar durante a semana, você vai ver agora o Jack entrando em campo. Pode soltar. E aí E aí E aí E aí Obrigado, obrigado. 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 De um lado, o Tricolor, que precisava de uma boa vantagem no placar para ir a Chapecó com vantagem revertida. Do outro, a Chapecoense, que veio com o objetivo de levar um ponto e depois decidir em seus domínios o segundo jogo da decisão. E foi o Verdão que assustou no começo do jogo, quando o capitão Bruno Guiar falhou de forma grotesca e o atacante Lucas Gomes entrou sozinho na área do Joinville. Poderia ter feito o gol se não fosse a ótima intervenção de Agenor, que praticou uma grande defesa e impediu o que seria o primeiro gol da Chapecoense. O técnico Emerson Maria não ajudou quando apostou na juventude e deixou os jogadores experientes no banco de reserva diante de uma Chapecoense bem armada e superior teticamente com uma forte marcação. O Joinville errou muitos passes por algumas vezes, deu condições ao Verdão de até ter ampliado o placar, quase sempre parando nas mãos de Agenor. Mas o pior aconteceu para o Joinville no segundo tempo, quando Ananias de cabeça marcou o único gol do jogo e colocou sua equipe em situação privilegiada para o jogo de volta em Chapecó no próximo domingo. Parabéns ao Guto, a equipe foi muito competente, foi muito eficiente. No início do jogo soube explorar um pouco de nervosismo e ansiedade dos jogadores de Joinville, nós erramos muitos passes, eles tiveram uma grande chance com o Lucas Gomes, poderiam ter aberto o placar. E conforme nós pusemos os nervos no lugar, nós criamos algumas situações, mas os espaços estavam muito reduzidos para você infiltrar. Trabalhamos a jogada de um lado para o outro, tivemos a posse, uma posse às vezes que foi improdutiva, lógico, até pelos espaços que a Chapecó não lhe cedeu. E no final do jogo, quando estava se encaminhando para o 0x0, eles foram muito felizes, muito competentes em uma jogada do Ananias, fizeram o gol e agora levanta a cabeça. Não tem terra arrasada. Nós não podemos chegar no extremo de que o Joinville era o favorito, reverteu a vantagem. Foi falado aqui em placar elástico no jogo de hoje, eu nunca falei sobre isso aí, a nossa prioridade era tentar reverter a vantagem da Chapecóense. E assim como eles nos venceram aqui, nós temos capacidade de ir lá em Chapecó e fazer o resultado que vai fazer trazer o título novamente para o Joinville. Então é isso aí, muita consciência, sou um cara muito equilibrado, procuro passar isso para o meu grupo. Já temos um jogo na quarta-feira importante contra o comercial e esse jogo contra o comercial pode nos dar, pode nos dar, alavancar essa autoestima novamente do grupo e para que a gente possa ir lá em Chapecó e conseguir o resultado para ser o campeão catarinense. Como diz o Emerson Maria, o guerreiro está ferido, mas não está morto. Então tudo pode acontecer, lógico, não é fácil, é complicado. Jogar lá em Chapecó, a Chapecóense fez um campeonato muito bom, regular, tem um bom time já, uma base para seriar. É complicado a arena dela, o jogo lá em Chapecó não vai ser fácil. É logicamente a esperança do torcedor tem, você que participou de muitas finais e campeão, só perdeu uma, só perdeu um time, uma final você perdeu. Só uma final, em 89, Criciúma. Então você sabe o que é o clima de uma decisão e a gente sente que tem um adversário. Se está ali no jogo, se sente o adversário, se dá, se não dá. E agora esse jogo da Chapecóense lá a gente torce para que aconteça um bom resultado, mas é difícil. Não, a situação do Joinville é muito complicada. Na verdade, o primeiro jogo aqui, o objetivo era reverter a vantagem, pelo menos. Porque a Chapecóense já entrava para uma final com vantagem, que é uma coisa muito significativa. Quando você vai decidir uma competição, tanto é que em 2014 e 2015, os dois campeonatos catarinenses foram decididos pelos times, ficaram campeões aqueles que tinham vantagem. O Figueirense, em 2014, perdeu aqui para o Joinville, mas ganhou lá. E o Joinville, no ano passado, embora perdeu no tapetão, mas empatou os dois jogos. Então, já era uma vantagem muito significativa, como falei da Chapecóense. E o Joinville tinha que, no primeiro jogo, reverter essa vantagem, no mínimo. Pelo menos ganhar aqui 1x0, para colocar uma pressão sobre a Chapecóense lá em Chapecó. E o que nós vimos foi a Chapecóense aumentar a vantagem. Então, gente, é muito difícil. Quer dizer, você entra com uma decisão fora de casa, precisando fazer uma vitória, e não apenas uma vitória, mas com diferença de gols. Então, isso realmente vai exigir muito da equipe do Joinville. Agora, aquilo que a gente sempre diz no futebol, não é impossível. O futebol é o único esporte, por isso que ele é apaixonante, que tudo pode acontecer. Onde o improvável está sempre presente. Mas nós temos que ser realistas. Hoje, as chances do Joinville são bem reduzidas para a conquista do catarinense desse ano. Até porque a gente tem, logicamente, muitos torcedores vêm conversar com a gente. Ah, não, eu estou acreditando. Vai reverter? Lógico, é possível, como você colocou agora. Eles falam isso baseado naqueles 3x1 que aconteceu agora, recentemente. Mas cada jogo tem a sua história, tem a sua motivação, tem a sua estratégia. E, logicamente, não é que a gente seja pessimista, não é isso. Mas temos que ter consciência de que, realmente, vai ser um jogo muito difícil. Pode acontecer? Pode. Mas vamos, logicamente, estar preparados para o pior também. É verdade. Quem falou um pouquinho sobre isso também foi o Ajanor. Pode soltar. Olha, acho que todos nós estamos de ressaco, acho, né? Acho que a gente esperava, no mínimo, um resultado diferente, né? Acho que são circunstâncias do jogo. Acho que não jogamos bem. Ficamos devendo dentro de campo. Acho que o torcedor fez só partes fora de campo e a gente ficou devendo dentro de campo. Mas acho que não está nada ganho ainda para o time da Chapecoense. Acho que a gente tem condições de chegar lá em Chapecó e fazer um belo resultado, como a gente já fez lá dentro da casa deles. Então, ergui a cabeça, virar a chave agora para a Copa do Brasil, que é um jogo importante também para nós. E pensar na Chapecoense só a partir de quinta-feira. Hoje a gente veio de uma derrota, né? Quinta-feira a gente pode vir de uma vitória que essa vitória pode levar o nosso alto astral para chegar no final de semana e fazer um bom jogo lá, né? Então, acho que o jogo de quarta-feira, além de ser importante pela sequência nossa na Copa do Brasil, é importante para a gente levar a autoestima para chegar no final de semana e fazer um bom jogo. É, eu acho que a gente tinha uma pressão maior jogando em casa diante do nosso torcedor, que automaticamente tu acaba se motivando ainda mais, né? A gente, acho que pecamos em alguns detalhes, principalmente no passe, principalmente, a gente pecou bastante. De repente, numa movimentação maior, a gente acabou pecando. Então, eu acredito que esse nervosismo que a gente teve dentro de campo, de repente, foi uma soma disso tudo que a gente tem que procurar. Para a próxima partida, diante da Chapecoense, já revertei isso daí, porque não vai existir outro capítulo a não ser esse jogo. Então, a gente precisa corrigir isso daí o quanto antes e passa para esse jogo da Copa do Brasil para a gente, de certa maneira, classificar o time, tirar um peso das costas, digamos assim, e chegar no jogo da Chapecoense mais leve, mais solto, que foi o que a gente sempre jogou com aquela certa pressão, mas com o time mais solto, né? E existe a possibilidade de a gente ser campeão e a gente tem que ir atrás disso. Olha, com certeza, acho que eu vivo, desde o ano passado, num momento muito bonito aqui dentro, muito valioso para mim, né? Acho que eu venho demonstrando cada dia mais que eu posso crescer dentro da minha função, que eu procuro ainda melhorar dentro da minha função. E isso acaba dando uma tranquilidade também para os meus colegas de trabalho. e é isso que eu procuro sempre buscar, aquele algo a mais que eu posso ajudar o time dentro de campo para que a gente possa sair sempre com a vitória. Foi justamente o que aconteceu. A vitória de quarta-feira pela Copa do Brasil realmente deu uma reanimada na galera. Nesta quarta-feira, o Joinville entrou mais uma vez em campo, diante de um pouco mais de 4 mil pessoas que compareceram na arena para ver uma partida decisiva válida pela Copa do Brasil. Joinville e Comercial de Mato Grosso do Sul se enfrentaram pela segunda vez este ano, valendo uma vaga para a próxima fase da competição. Na primeira partida, o Jack foi a Mato Grosso e conseguiu um empate que lhe deu a vantagem no jogo de volta. Mas na noite de ontem, mesmo sem ser brilhante, conseguiu passar pelo adversário e garantiu vaga na competição. Joinville teve chances para definir o jogo, criou oportunidades, mas não convertia em gols. E ainda esbarra no velho problema, os erros excessivos de passes. Mas no segundo tempo, a torcida pôde soltar o grito de gol. Após um contra-ataque rápido do tricolor, Edson Ratinho marcou o único gol da partida. Olha a jogada do Joinville. A entrada do Edson Ratinho, chute! Gol! É do Joinville! Edson Ratinho! Ele construiu a jogada pela direita! Para a alegria da torcida aqui na arena! Para a alegria da torcida tricolor! O comercial ainda teve a oportunidade de empatar. Fora da área, acabou pegando mal na bola. E o jogo terminou com o placar de 1x0 para o Jack. Partida que marcou também a despedida de Anselmo, que está se transferindo para outra equipe. Agora o Joinville enfrenta o Ceará na próxima fase da competição da Copa do Brasil. Do jogo de hoje, eu tiro algumas lições, sim. Talvez, talvez não. Com certeza foi o jogo do ano que nós trabalhamos com intensidade. No início do jogo não tivemos uma boa marcação, até por querer acelerar em demasio o jogo. E a equipe do comercial, ela finalizou umas duas, três bolas de fadalha perigosa. A equipe estava ficando um pouco espaçada. E a partir do momento que nós começamos a trabalhar bem a bola, fazer um jogo de posição e tirar a bola da pressão, nós criamos inúmeras oportunidades. Tivemos a bola na trave do Adriano, tivemos o pênalti que o Aguiar perdeu no primeiro tempo. E inúmeras oportunidades. Mas o Pereira, o próprio Adriano, acho que com menos de cinco minutos do segundo tempo, nós já poderíamos ter feito dois gols também. Então, produzimos, produzimos bastante na questão ofensiva. Mas, ao mesmo tempo, ficou um jogo perigoso pela essa ansiedade do gol demorar um pouco a sair. Mas eu vejo que a equipe, ela vem evoluindo. Nosso objetivo, como eu sempre falo, é a Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, nós fizemos um jogo onde o placar poderia ser dilatado. Mas, são coisas de futebol. Às vezes, a produção de um jogo, ela não se traduz no resultado. Hoje, nós produzimos para fazer um placar bastante elástico. Só que, o resultado foi de 1 a 0. Então, conseguimos o nosso objetivo. E agora sim, é estar focando para o jogo de Chapecó. Enquanto a questão do Cleo, é um jogador que vai nos ajudar bastante. Ele é um atacante versátil. Joga dos dois lados. Joga centralizado também. Tem velocidade. É um jogador competitivo. Classifico como de regular para a boa sua estreia. E vejo que, com o passar do tempo, ele vai se entrosar mais com o jogador de Joinville. E vai crescer juntamente com toda a equipe. Está aí. Deu mais um passo aí pela Copa do Brasil. Uma coisa interessante, viu, Adela? Até a notícia. O valor que se recebe pela Copa do Brasil. O Jack já tem garantido 300 mil reais. Se passar pelo Ceará, que é o próximo aniversário agora, já são 660 mil. Então, Jack, tem que ganhar na Copa do Brasil, né? Tem que ganhar. Tem que ganhar. E olha, o dignito é difícil hoje, né? Está complicado aí o patrocínio. E, logicamente, a Copa do Brasil, além de dar uma vaga também na Libertadores, né? Serviu de motivação para esse jogo também, né? O Elves pôde ajustar, modificou o time, né? Que jogou contra o Chapecoense. Quem sabe, de repente, ele vai se surpreender com alguma formação aí, né? É. Eu acredito que ele deva fazer uma formação parecida que fez nesse jogo contra o Comercial. Inclusive, ele mudou a forma de jogar no meio de campo, Luiz. Que, antes, o Joinville vinha jogando com três volantes ali, né? No posicionamento de um jogador mais centralizado. E o Cadu pelo lado esquerdo. E o Naldo pelo lado direito. Nesse jogo, ele já jogou com o Anselmo e o Dionis, os dois em linha, com o Pereira como meia centralizado e mais avançado, tendo mais liberdade. Que é, eu gosto muito dessa forma de jogar. Que você dá mais liberdade para o meia e tal. E os dois... Ele fica mais ofensivo até. Isso, o time fica mais ofensivo. Então, eu acredito que o Hermes Somaria deva optar por essa formação aí para o jogo contra o Chapecoense. Até porque ele precisa ir para o jogo. Ele precisa do resultado, tem que sair. Não dá mais para jogar daquela forma retrancada, né? E logo, logo, a gente vai falar mais sobre o Joinville. Mas antes, a gente vai para um pequeno intervalo. Então, você não sai daí que a gente já volta. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL